Sejam bem-vindos, estaremos agora continuando o nosso cavalo. Então, na aula passada a gente fez o pescoço. Então, vamos continuar aqui fazendo o corpinho. No fio que aponta aqui pra direita, coloque três, perdão, quatro rosas entre lá. Vamos por quatro. Entrelaça. O fio que tá apontando aqui pra baixo, vou mandar uma rosa. No outro fio, coloque quatro rosas. Se você está gostando da aula, não esquece de dar o like. Clica no joinha aí embaixo do vídeo pra dar aquela força. Se inscreve no canal, se ainda não tá inscrito. E ative o sininho pra receber as notificações das próximas alinhas. Então, aqui pra um módulo de seis, eu vou andar duas rosas. E no fio que tá pra cima, coloque três. E no fio que tá com as notificações das próximas. E no fio que tá com as notificações das próximas. E no fio que táz bem, eu vou andar javelando as notificações das próximas. E no fio que tá parecido. Coloque três. Coloque três. Coloque três. Coloque três. Coloque quatro. Um outro módulo de seis. Agora vamos usar esse mesmo fio que você andou, esse mesmo fio aqui que a gente andou com duas rosas. No fio que está na direita, só deu um rosa. E esse é o mesmo fio que eu ponho três. O fio da esquerda ande duas rosas. No fio que está para cima, ponho três. Ande duas. O fio da esquerda, porque está andando para baixo, vamos andar duas. E no outro fio, coloque duas. No fio que está aqui na esquerda. Ande uma. E nesse mesmo fio, coloque três. A de duas. Estão andando agora com o fio da direita. E com o outro fio, coloque três. Um dia duas. E com o outro fio, coloque três. E com o outro fio, coloque três. Grande duas e põe duas. Aí, teremos aqui, ó, cinco, seis, seis e cinco. Agora, de duas rosas. Com o outro fio, coloque quatro. Entrelaça. Aqui vai ficar um módulo de sete. Ande dois rosas e põe três rosas. Aqui vai ficar um módulo de sete. Põe dois e põe três. Aqui vai ficar um módulo de sete. Ande três. Coloque três rosas. Aqui vai formar um sete também. Ande duas rosas. E no outro fio, coloque três rosas. Ande duas. Ande duas. No outro fio, coloque três rosas. Ande três. Coloque duas. E entrelaça. Vou formar aqui um módulo de seis. E a gente fez o peito do nosso cavalo. Então, espero que vocês estejam gostando dessa aula. Não esquece de deixar aí o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Então, nesta aula a gente fez essa parte do corpo e na próxima aula vamos concluir o corpinho do nosso cavalo. Eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri